Quando você quer ganhar extensão do paciente em pós-cirúrgico, paciente que tem aderência, você pode trabalhar em carga invertida. Pede para o paciente deitar com os glúteos próximos da parede. Ao momento que ele vai ganhando extensão do joelho, ensina ele a fazer uma pressão extra sobre o fêmur, não sobre a patela, e aí você vai ver com o vetor de força também, ajudando ele a ganhar a ir para extensão. Então vamos simular aqui com o nosso paciente, está com o joelho semiflexo. Então ele vem na barreira de forma ativa, ele faz uma pressão extra e você também pode fazer maior pressão. Encontrou a primeira barreira, volta no movimento de repetição e vai fazendo esse trabalho até ganhar toda a extensão do joelho e se possível ganhar a hiperextensão do joelho. Lembrando que quando nós fazemos a hiperextensão, você consegue abrir espaço entre a tíbia e o fêmur e assim todas as articulações se beneficiam. Os meniscos e principalmente protegendo o ligamento cruzado anterior. Essa técnica nós utilizamos também para fazer reabilitações de LCA, de reconstrução do ligamento cruzado anterior. E aí E aí E aí E aí